Desde cedo, nove anos Era um pingo de gente Empurrada, fórceps pro batente O bíceps dormente A mão cheia de calo Treme, não aguenta um lápis No fundão de São Paulo Se a alma rebelde se quer Domesticar, menina preta Perde infância, vira doméstica Amontoados ao relento Sem poder se esticar Um baobá vira bonsai Só assim pra explicar Que o nosso povo na periferia Precisa encher suas panelas vazias Dignidade, dignidade Não se negocia Porque essa troca Leva infância, devolve apatia Sobra ferida na alma Uma coleção de trauma Fora a parte física E nós na crítica Pra que o nosso futuro não chore A urgência é Precisamos ser melhores Se tem muita pressão Não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como foda é pra folir Mas sem água, sol e tempo Que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo É muito covarde Cortar infâncias pela metade Pra ser um adulto Sem tumulto Não existe atalho Em resumo Crianças não tem trabalho, não Crianças não tem trabalho, não Crianças não tem trabalho, não Ao trabalho infantil Com oito ela limpa a casa de família Em troca de comida Mas só queria brincar de adoleta Sua vontade esconde, esconde Já que a sociedade pega, pega Sua liberdade transforme tristeza Repetiu na escola por falta Ele quer e mas não pode Desigualdade é presente E tira seus direitos sem escolha Trabalha ou rouba pra viver Sistema algoz que o arrancou da escola E colocou pra vender Bala nos faróis Em maioria, jovens pretos de periferia Que tem direito a vida plena Mas só conhece o que vivencia Insegurança, violência e medo Trabalho infantil é um crime Que tem cor e endereço Prioridade nossa é assegurar Que cresçam e floresçam Alimentar a potência delas A liberdade delas não tem preço Derece o mundo como um jardim E não como uma cela Se tem muita pressão Não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como flor é pra florir Mas sem água só e tempo Que botão vai se abrir É muito triste, muito cedo É muito covarde Cortar infâncias pela metade Pra ser um adulto Sem tumulto Não existe altar Em resumo Crianças não tem trabalho não 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 Ao trabalho infantil Crianças não tem trabalho não Crianças não tem trabalho não Crianças não tem trabalho não Ao trabalho infantil